Essa aqui é a nossa primeira parceria Um, dois, três, quatro Quando ela cai no sofá So far away Vim uma beça na cabeça Eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Ah, 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 por que não eu? Por que não eu? Ah, ah, por que não eu? Ah, ah, por que não eu? Eu encomendo jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Eu encomendo jantar só por que não eu? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, 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 ai Eu te ganhei Amém. Amém. Amém.